e aí e aí e aí e olha que bonitinho oi oi estão sendo gravados ó galera não vai pegar o celular não fica doido e aí você vai pegar o celular cara vai pegar o celular não filho ó eles pegam deixar eles pega mesmo uma caquinha segue aqui onde eu trabalho galera se você gosta de vídeos como esse aí ó natureza inscreva-se no canal sempre tô trazendo conteúdo neste tema aqui animais bichos florestas a vez tutoriais meu meu canal é diverso e aí e que o celular meu o homem da tchau para eles vai pegar o seu meu quase ele pegou o celular e deixa ele leva Olha a carinha, a carinha é tão bonitinha, mas se deixar, se você bobear, ele pega. Olha a cara desse, olha isso. Que bonitinho. É isso aí, galera. Se você gostou de ver, inscreva-se no canal. Se você bobear, ele se pega. Olha lá.